Música Envolvendo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Declaro aprovada a ata da sessão anterior, colocando-a à disposição dos senhores parlamentares para retificá-la por escrito, se assim o desejarem. Não havendo expediente a ser lido, passamos ao período destinado à tribuna popular, nos termos do artigo 262 do Regimento Interno. Queremos cumprimentar a todos que nos acompanham, saudar os colegas deputados e deputadas que aqui participam desta sessão, servidores da Assembleia Legislativa, telespectadores da TV Assembleia e todos que estão nas galerias aqui do plenário. Convidamos a oradora, senhora Vera da ICI Barcelos Costa, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, que abordará o tema Os Impactos à Classe Trabalhadora em Função da MP 905-2019. Pelo tempo regimental de 10 minutos sem apartes. A tribuna está à sua disposição, Vera da ICI Barcelos Costa. Excelentíssimo senhor deputado Hernani Polo. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhores deputados e deputadas e colegas trabalhadores da ICI Treveresente, da Frente do Sindicato Integrados em Defesa das Profissões, e demais companheiros e companheiras do Sindicato Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Hoje, eu estou aqui para falar não só em nome da Diretoria dos Sindicatos dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, Cindy George, mas principalmente em nome da Frente dos Sindicatos Integrados em Defesa das Profissões, Compostas pelos Sindicatos dos Jornalistas, dos Publicitários, dos Sociólogos, dos Secretários e Secretárias, dos Técnicos em Segurança do Trabalho, da Associação Rio Grandense de Imprensa, da Associação dos Arquivistas e do Sindicato Municipal dos Guardadores e Lavadores de Veículos. A Frente de Sindicatos Integrados em Defesa das Profissões, formada em novembro, repudia a medida provisória 905 de 2019. Ocupo este lugar para alertar a sociedade gaúcha e brasileira sobre a precarização das profissões de grande função social, atingida sobre a falsa alegação da criação de empregos para jovens entre os 18 e 29 anos de idade. O prejuízo da revogação do registro profissional atinge jornalistas, radialistas, sociólogos, secretários, publicitários, agenciadores de propaganda, arquivistas, artistas, atuários, guardadores e veículos e técnicos em arquivos, espetáculos de diversões e secretariado. É preciso alertar que a desregulamentação de atividades, acabando com a exigência de formação específica e registro profissional, não é o caminho para a geração de empregos. Ao mesmo tempo, a colocação de pessoas sem habilitação para tarefas complexas de difusão, manuseio de informações e conhecimento, ferindo princípios éticos, traz prejuízos e riscos sociais imediatos de médio e longo prazo. Em nossa avaliação, as medidas apresentadas pelo governo federal são irresponsáveis, pois permitem o exercício das profissões por pessoas não habilitadas. Quanto a retirar a obrigatoriedade de registro profissional, destaco dois aspectos. O primeiro é a própria precarização do trabalho por meio de diversos decretos de lei e leis, que já têm provocado um grande retrocesso jurídico. Segundo aspecto, ainda mais grave, é que, num mundo cada vez mais marcado pelas novas tecnologias e pelas fake news, que, inclusive, têm colocado em xeque a própria democracia, essas profissões podem e devem contribuir para a ética na disseminação de informações. A desregulamentação vai no sentido oposto à perspectiva ética. E, portanto, é imprescindível impedi-la para que nossa sociedade não seja abalada fortemente pela má comunicação, já tão presente em nosso dia a dia. No caso específico da comunicação social, o artigo 51 da medida provisória, 905, revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 972, de 1969, que regulamenta a profissão dos jornalistas. da Lei nº 4.680, de 1965, dos publicitários. E da Lei nº 6.615, de 1978, dos radialistas. Extinguindo a obrigatoriedade de registro do, então, Ministério do Trabalho. Como se caracteriza a atual gestão, o Palácio do Planalto encaminhou a MP 905 para o Congresso Nacional, sem a devida discussão com os trabalhadores. É evidente que a MP visa apenas atender ao interesse do mercado, ampliando facilidades, flexibilizando direitos e assegurando melhor condição de lucratividade a pretexto de dinamizar a economia brasileira. Consideramos abusivo o uso, pelo governo Bolsonaro, de inúmeras medidas provisórias para tirar do Congresso a atribuição de legislar, sem o devido processo de tempo para reflexão e debates com toda a população sobre as alterações nas leis. No nosso entender, a medida 905 também não favorece aos jovens que buscam o primeiro emprego, pois prevê apenas relações precárias de curto período, pois prevê apenas relações precárias por meio do contrato de trabalho verde e amarelo. Ela facilita demissões, dificulta a fiscalização do trabalho e reduz direitos idenizatórios. De acordo com a análise técnica do Departamento Intercidical de Estatística e Estudo Socioeconômico de ESE, trata-se de uma nova reforma trabalhista, ampliando os desmontes da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A MP também dá margem para o empregador contratar por um baixo salário com a promessa de, mensalmente, acrescentar itens obrigatórios. O trabalhador poderá ter o adicional de periculosidade reduzido de 30% para 5%, sendo prevista a contratação de seguro privado para acidentes pessoais. Além disso, a MP exclui o acidente de trabalho no deslocamento para o serviço. O trabalhador também terá que descontar o INSS do seguro-desemprego. Já as empresas receberão extensão fiscal do INSS sobre a folha salarial, salário de educação e o sistema S. O depósito de FGTS será reduzido de 8% para 2% e a multa recisória de 40% para 20%. A MP ainda extingue o adicional de 10% na multa recisória do FGTS, utilizados pelo governo para programas sociais. A folga aos domingos fica restrita a um domingo a cada dois meses e sem direito a horas extras. Não haverá mais pagamento em dobro para os domingos e feriados. Acaba todo o poder da representação dos trabalhadores em negociações, como da participação nos lucros e resultados das empresas. Por todas essas perdas, a medida provisória 905 é inadmissível. Mas, antes de tudo, o que foi exposto, ela é inaceitável por ser inconstitucional. De acordo com o parecer jurídico solicitada pela Federação Nacional de Jornalistas, FENAG, ela fere o caput e o inciso 30 do artigo 7º da Constituição Federal. Ela contraria o princípio do não retrocesso das disposições de proteção ao trabalhador, que visem a melhoria de sua posição social. também contraria a proibição de diferença de salários, de exercício, de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Por tudo, é que esta medida provisória representa e solicitamos o apoio da bancada estadual, federal e do Senado no sentido de que ela não entre em vigor. Boa tarde e muito obrigada, sindicatos integrados em defesa das profissões. Muito obrigado, senhora Vera da ICI Barcelos Costa, que é a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, por trazer esse tema e essa abordagem sobre os impactos da MP905 através da Tribuna Popular, que, pelo regimento desta Casa, é facultado essa possibilidade, e trazer esse tema aos deputados, a todos que acompanham, e os parlamentares desta Casa, certamente, muitos ligados, identificados com esse tema, estarão aí à disposição e, sem dúvida, essa é uma oportunidade para externalizar, através do sindicato, essa situação, enfim, provocada pela medida provisória 905. Então, agradecemos muito pela presença, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde, participando da nossa sessão plenária. Muito obrigado. Terminado o período destinado à Tribuna Popular, e não havendo grande expediente por desistência da oradora, e não havendo também inscritos para o período de apresentação e discussão de proposições em pauta, e não havendo ordem do dia, passamos ao período das comunicações parlamentares. de apresentação e, porém, uma comunicação de liderança, inscrito, deputado Zé Nunes. A tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental desses cinco minutos. saudação nosso presidente, deputado Hernani Polo, senhores deputados, deputadas, a nossa carinhosa saudação à Vera Deise Costa, presidente Ducine George, que fez aqui uso da tribuna, trazendo a mensagem sobre essa medida provisória, que é mais uma das medidas e iniciativas completamente no contrapasso e no desencontro do país que nós queremos e do mundo que nós queremos. É ditada por esse governo federal que eu tenho ampla divergência na forma como está conduzindo o nosso país. O governo Bolsonaro, ele é um governo que deixa muito claro a sua posição de combate ao mundo do trabalho. Ela é uma posição e um governo que contraria os trabalhadores, que combate os trabalhadores. Essa é a grande verdade. Se nós observarmos quais foram os três primeiros ministérios extintos pelo governo Bolsonaro assim que assumiu o governo. Ministério do trabalho. do trabalho. A quem interessa o ministério do trabalho? Para quem o ministério do trabalho é importante? Para os trabalhadores desse país. Os trabalhadores que com a sua mão de obra, com o seu esforço, com a sua energia, geram as riquezas desse país. Qual o outro ministério que foi extinto pelo atual governo? Ministério da Previdência Social. Para quem interessa o ministério da Previdência Social? Prioritariamente para os trabalhadores que precisam de um sistema de previdência, foi extinto o ministério da Previdência. Extinguiu o ministério do desenvolvimento agrário. Esse ministério do desenvolvimento agrário é o ministério que tratava das questões da agricultura familiar, que é parte importante da economia e do agro brasileiro que produz alimentos nesse país e daquelas famílias que com seu trabalho, com seu suor, colocam alimento na mesa da população morando nas suas propriedades rurais, pois o governo extinguiu o ministério. Três ministérios importantes. Esse governo tem um compromisso muito grande com o capital, especialmente com o capital especulativo, capital financeiro não produtivo e orienta suas medidas de governo e as suas iniciativas a partir dos interesses deste capital. As reformas produzidas pelo atual governo são reformas que atingem frontalmente os trabalhadores do Brasil. Nós vivemos hoje o recorde o recorde na história do Brasil da informalidade e alguns neoliberais podem até tentar enganar a população dizer não, mas é o empreendedorismo que aumentou. Pergunta para o cidadão que está vendendo na esquina, pergunta para o cidadão que está vendendo comida na rua, pergunta para o cidadão, para a grande maioria das pessoas que estão lá no Uber, se eles estão lá porque eles são empreendedores ou porque eles estão lá porque esta é a alternativa que lhes sobra de completa precarização para colocar o pão na mesa de suas famílias. não é empreendedorismo, que bom se fosse 49 milhões, 12 milhões e meio abaixo da linha da miséria e mais 12 milhões de desempregados. Esta é a realidade brasileira. Mais de 70 milhões de brasileiros que estão à margem praticamente do processo produtivo, o grande parte deles à margem do processo produtivo. Esse é o resultado desse governo. O governo não toma nenhuma medida concreta no sentido de inclusão e que possa encaminhar soluções para o problema do desemprego e da precarização pelo contrário. O governo toma medidas que agravam essa situação. Medidas enganadoras como a liberação do FGTS. Nós precisamos medidas de distribuição de renda. Medidas que preservem a renda da população, a renda do trabalhador, porque é a renda do trabalhador que movimenta o mercado interno, que é 74% da economia brasileira e que pode gerar novas oportunidades e fazer a indústria funcionar, o comércio funcionar e o Brasil se desenvolver. O governo busca o caminho da precarização completa, como é essa medida provisória. Precarização do trabalho em todos os sentidos, colocando gerações, interesses de uma geração contra interesses do outro através do processo de precarização. Então, esse caminho adotado pelo governo Bolsonaro é um caminho que vai levar ao agravamento da crise brasileira e o agravamento da situação devida das pessoas. Cabe a todos nós a luta e o combate. Obrigado, deputado Zé Nunes, pela manifestação e, de imediato, encaminho ao deputado Pepe Vargas, tempo de liderança pela bancada do PP. Vossa Excelência tem à sua disposição a tribuna pelo tempo regimental de cinco minutos. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero aqui saudar a presença, parabenizar a iniciativa da Frente de Sindicatos Integrados em Defesa das Profissões que fez uso da tribuna aqui. E quero já pedir, presidente, a inserção nos anais da casa do manifesto em defesa das profissões contra a medida provisória 905-2019 do governo federal. Que seja incluído, atendido a sua licitação. Obrigado, presidente. Na realidade, essa medida provisória, ela, com um argumento falacioso, ela promete a geração de empregos, principalmente para a população mais jovem do país. Mas, no bojo disso, ela segue na mesma linha do que a reforma, que na realidade não foi uma reforma, foi um desmonte dos direitos trabalhistas, mas na dita reforma trabalhista, ela segue na mesma linha de precarizar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Os jovens que conseguirem empregos nessa modalidade prevista na medida provisória 905, da chamada carteira verde-amarela, terão trabalhos precarizados, salários mais baixos, um conjunto de questões que reduzem os custos dos empregadores, inclusive a facilidade da demissão, um conjunto de questões extremamente nefasta para os trabalhadores e trabalhadoras, e que esse manifesto, de forma muito correta, vem denunciando. Então, isso não resolverá o problema de emprego no país, e na esteira dessa medida provisória, inclui-se também dispositivos que revogam o registro profissional de um conjunto significativo de categorias como jornalista, radialista, sociólogo, várias outras categorias profissionais, que têm os seus registros profissionais revogados e, consequentemente, menor proteção nos seus direitos do trabalho. Então, segue na linha de um governo que, a rigor a rigor, não é muito diferente do que o Temer já vinha fazendo, mas segue na linha de um governo que vem precarizando direitos dos trabalhadores, vem reduzindo, consequentemente, a massa salarial, vem reduzindo a renda das famílias e, com isso, também, vai levando o país para uma situação onde a economia não terá recuperação. Então, além de tudo, além de precarizar esses direitos, essa proposta, na medida em que ela também reduz salários devido ao processo de precarização, ela não terá um efeito positivo na economia, terá um efeito, inclusive, cíclico no sentido de promover não o crescimento econômico, mas ser uma trava para o crescimento econômico. Num país onde dois terços do produto interno bruto depende do consumo das famílias, precarizar trabalho, reduzir salários, significa colocar uma vigorosa trava no crescimento do produto interno bruto brasileiro. E como a economia não cresce, os empregos não serão gerados, nós ficamos com um exército de trabalhadores desempregados pressionando aqueles que estão empregados para haver um processo de redução salarial, um círculo vicioso que nós vivemos no país em outros momentos, que se retoma agora com muito mais violência do que no passado, a rigor. E nós sabemos que o resultado disso é um país que cresce pouco, uma arrecadação pública que acaba crescendo pouco, porque uma economia que não cresce também não se arrecada tributação suficiente para prestar os serviços públicos necessários à população, e aí acontece como acontece aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, que os governadores, em vez de enfrentar as causas estruturais, questionar essa política nefasta aos interesses do povo e do país e do próprio Estado que dirigem, eles resolvem cortar serviços públicos à população, cortar direitos dos trabalhadores do serviço público, como aconteceu aqui na Convocação Extraordinária, e aí também vem mais um fator que será uma trava ao crescimento, que diminui salário de servidores, que já ganham salários baixos, como professores, como brigadianos, outras categorias da saúde, da educação, da agricultura, do quadro geral do Estado, enfim, e com esses salários mais baixos a economia se ressentirá mais ainda, porque o consumo vai cair. Então nós estamos vivendo momentos duros, difíceis, a gente tem denunciado isso, e é importante que as entidades dos trabalhadores se integrem, que as centrais sindicais se unifiquem, que hajam frentes sindicais e que denunciem e façam a defesa dos direitos da classe trabalhadora para que a população brasileira possa compreender o que está acontecendo. Muita gente votou no presidente atual com a promessa das arminhas, eles não sabiam que essa arminha estava voltada contra eles. Nós precisamos, de fato, fazer um grande debate político, então eu queria aqui mais uma vez parabenizar o Manifesto de Defesa das Profissões, a frente de sindicatos integrados em defesa das profissões, e agradecer, presidente, o seu deferimento pela incorporação, pela inclusão nos anais da casa do Manifesto de Defesa das Profissões. Obrigado. 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 Não havendo mais inscritos para comunicações de lideranças, passamos imediatamente o período das comunicações parlamentares. Escrito para uma comunicação parlamentar, o deputado Neriio Carteiro, desiste o deputado. Escrito para uma comunicação parlamentar, o deputado Edgar Preto, por cedência ao deputado Pepe Vargas. Tribuna está à sua disposição, deputado, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero abordar aqui duas questões. Uma que, muito rapidamente, apenas para registrar, nós retomaremos esse assunto semana que vem. O governo do Estado anunciou que o déficit no ano de 2019, o resultado das contas do Estado do Rio Grande do Sul, um déficit na ordem de 3,4 bilhões de reais. Qualquer cidadão que pegar os números da Contadoria ou da Auditoria Geral do Estado e analisar que é o órgão oficial, sob o ponto de vista das contas públicas, vai chegar à conclusão de que isso não é verdadeiro. E eu vou retomar esse dado aqui semana que vem. O Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2019, teve um superávit de 41 milhões de reais. Isso mesmo, um superávit de 41 milhões de reais. Eu quero aqui parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa, que tomou posse nesta segunda-feira, o deputado Hernani Polo, por ter colocado como um dos objetivos da sua gestão à frente da Assembleia Legislativa, nós abrirmos o debate sobre o tema da Lei Candir. Desde a primeira semana dessa legislatura, ainda em fevereiro do ano passado, nós temos aqui sistematicamente usado essa tribuna e o deputado Tiago Simão, que está aqui, seu pai, ex-governador de Estado, também levantou esse tema. Se o projeto de lei complementar, e eu já vim aqui na tribuna falar disso várias vezes, se o projeto de lei complementar, que está lá pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, desde 2018, for votado, o Rio Grande do Sul terá uma receita anual de 3,9 bilhões de reais. É o que está lá na lei complementar, pronta para ser votado. É óbvio que o governo federal não quer votar, mas é evidente que os governadores e as Assembleias Legislativas dos Estados têm que se mobilizar para mobilizar as bancadas federais a votar essa matéria. E agora tem um imperativo, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu prazo até o final de fevereiro para o Congresso Nacional votar essa matéria. Vocês imaginem, se nós tivemos 41 milhões de reais de superávit até a parcela da dívida que o governo não pagou, e por isso que ele contabiliza a parcela da dívida com a União que ele não paga, como se fosse uma despesa e que gera o superávit de 3,4 bilhões que ele anuncia, mas como ele não pagou, ele não pode dizer que esse superávit aconteceu, esse déficit, melhor dizendo, aconteceu. Até a parcela da dívida daria pra pagar e mesmo assim daria superávit. Daria um superávit de aproximadamente um bilhão de reais. Então, há outras soluções, e nós temos dito isso, e o que eu estou colocando aqui é a comprovação disso, há outras soluções para a crise das finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul. É preciso rever a matriz de benefícios fiscais, 20% da redução do montante de benefícios fiscais que o Estado dá equivale a 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano. O governo vai ter uma economia de 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano com o pacote que ele aprovou aqui no final do ano, aliás, nessa convocação extraordinária, poderia obter isso de outra forma, sem atacar os salários dos brigadianos, dos educadores, etc, etc. Então, tem outras alternativas, nós perseguiremos esse debate. O segundo tema que eu quero levantar aqui, presidente, o Ministério da Saúde, lamentavelmente, está colocando fim a um dos mais exitosos programas de atenção básica à saúde no nosso país, o Estratégia de Saúde da Família. As equipes de saúde da família são equipes que têm médico, dentista, agente comunitário de saúde, mas também tem os chamados núcleos ampliados da saúde da família, onde, com enorme flexibilidade, conforme a realidade epidemiológica de cada município, de cada região do país, podem agregar mais profissionais para ter uma equipe multiprofissional de saúde, para ter um atendimento integral à saúde, não uma visão médico-centrada, e quem está falando aqui é um médico, portanto, como médico, defendo que o médico sozinho não resolve os problemas, precisa uma equipe multidisciplinar, pois bem, ele acabou com os núcleos ampliados do Saúde da Família. Fica os que têm, os que estão lá protocolados, pedindo para serem criados novos, serão arquivados sumariamente, e daqui para frente, obviamente, haverá progressivamente a retirada desses programas, que as prefeituras sozinhas não conseguirão dar conta disso. Então, isso é muito grave, isso vem na esteira da emenda constitucional 95, que congela as despesas primárias da União pelo prazo de 20 anos, dentre as quais está a saúde, a educação, a previdência, e tantas outras despesas primárias, e a consequência é essa, a estratégia de saúde da família está sendo morto por esse governo, que não tem compromisso com a população que mais precisa da saúde pública. A morte dos NASFs, como é a terminologia que se diz no âmbito da saúde. É lamentável, eu quero registrar aqui o nosso protesto. escrito para uma comunicação parlamentar, o deputado Carlos Burigo, por cedência ao deputado Tiago Simo. A tribuna está à sua disposição, deputado, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores parlamentares, venho trazer essa tribuna importante manifestação com ampla repercussão na posse do nosso presidente, Hernani Polo, que traz uma leitura indiscutivelmente da máxima importância. Nós discutimos e votamos uma série de projetos relativos à reestruturação do Estado, as privatizações, a reestruturação das carreiras. Mas, nesse momento, senhor presidente, o projeto e a pauta mais importante que nós temos é uma agenda que traga ao centro do debate político a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. eu não tenho dúvida que nós temos entendido que ao longo dos últimos anos o nosso Estado vem perdendo posições no ranking nacional de competitividade dos Estados, há indicadores que mapeiam essa condição, o presidente elencava o CLP, o Centro de Liderança Pública que em alguns casos coloca o Rio Grande do Sul na área de infraestrutura na 18ª posição, na área da educação na 11ª posição, mostrando a necessidade imperativa de que nós precisamos focar a nossa agenda política e essa casa tem se mostrado e eu não tenho nenhuma dúvida é agente fundamental nesse processo pautar a agenda do desenvolvimento. Questão da tributação, da burocracia, da infraestrutura, nós vimos recentemente aqui a questão da reestruturação do código ambiental do nosso Estado procurando justamente pautar a questão da sustentabilidade ambiental, mas com menos rigorismo burocrático de modo que as nossas empresas não fiquem dois, três, quatro anos esperando o licenciamento para poder investir e gerar emprego e renda aqui no Rio Grande do Sul. nós temos a questão da infraestrutura o nosso Estado ele é o Estado com o maior percentual de dependência do modal mais caro de todos que é o modal rodoviário nós temos oitenta e quatro por cento de tudo que se transporta no Rio Grande do Sul é transportado por rodovias então é fundamental que nós tenhamos uma diversificação e um aumento da participação de outros modais modal ferroviário modal hidroviário nós tivemos um aumento expressivo da aviação regional aqui no Rio Grande do Sul e isso foi muito importante as questões relativas a tributação não é nós passamos um ano de 2019 com imensas dificuldades do nosso setor produtivo em relação a substituição tributária enfim nosso presidente traz com muita com muita muito acerto a necessidade de focar os esforços políticos na construção de uma agenda de desenvolvimento que possa efetivamente aumentar a geração de riqueza de emprego e de renda do nosso estado deputado Pepe Santa Catarina pelo fato de ter adotado políticas de desenvolvimento com estratégias assertivas e inteligentes ela tem crescido a uma média três vezes maior que o crescimento econômico do Brasil ou seja um estado que vem fazendo o seu tema de casa onde o ambiente o ambiente de negócios de Santa Catarina é um ambiente extremamente favorável aos empreendedores e aos investimentos são sete portos não é é a capital nacional da economia criativa nós fizemos uma comissão uma visita técnica pela comissão de economia e conhecemos o sistema de desenvolvimento de Santa Catarina e por isso eu venho senhor presidente trazer a nossa plena anuência e concordância com essa postulação com essa com essa manifestação já na posse do nosso novo presidente dessa casa no intuito de tornar a agenda de desenvolvimento e de competitividade do Rio Grande do Sul um tema central da Assembleia Legislativa muito obrigado escrito para uma comunicação parlamentar o deputado Tiago Duarte desiste o deputado escrito para uma comunicação parlamentar o deputado Adolfo Brito desiste o deputado escrito para comunicação parlamentar deputado Eduardo Loureiro desiste o deputado escrito para comunicação parlamentar deputado Luiz Henrique Viana desiste o deputado escrito para uma comunicação parlamentar deputado Aluísio Clasman desiste o deputado escrito deputado para comunicação parlamentar deputado Fernando Marrone por cedência então ao deputado Zé Nunes passo os trabalhos da presidência condução da mesa ao deputado Pepe Vargas então para a comunicação parlamentar espaço cedido pelo deputado Fernando Marrone deputado Zé Nunes tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental senhor presidente deputado Pepe Vargas eu não ia me manifestar nessa tribuna mas me senti de uma certa forma contemplado ao mesmo tempo provocado pela manifestação positiva e muito pertinente do deputado Tiago Simo nós temos levantado e uma das minhas falas aqui na tribuna durante o processo de votação do pacote enviado pelo governador Eduardo Leite era de que o estado do Rio Grande do Sul é um estado que nos últimos anos se apequena a cada ano que passa e o que que eu quero dizer com isso eu tenho deputado Tiago perfeita concordância de que há uma ausência de um projeto de desenvolvimento atualmente no estado do Rio Grande do Sul nós estamos vivendo uma pauta e uma fala e uma postura e iniciativas de governo que elas são capengas elas são em uma única direção que é a direção do corte de políticas públicas que é na direção do sacrifício de uma gama de servidores públicos que pior eu concordo que nós temos que ter sim o combate aos privilégios e nós temos setores no estado em poderes diferentes que são setores que certamente podem revisar a sua condição e nós podemos reavaliar porque existe privilégio em todos os espaços sempre existiu agora o que se viu nesta última semana e o que se votou aqui foram projetos completamente pesados completamente contraditórios senhor presidente deputado pepe ao que diz o nosso governador o nosso governador ele fez um pronunciamento dizendo que os servidores que menos ganham no estado foram de uma certa forma prestigiados pelo pacote votado na assembleia legislativa eu não consigo compreender que prestigiar uma professora aposentada que ganha quatro mil reais por mês retirar quinhentos reais da sua aposentadoria seja prestigiá-la eu não eu quero saber aonde que está o prestígio da classe dos soldados da brigada militar que o governo criou três níveis rebaixando o salário e criando a condição de que um brigadiano entre na brigada militar passe a vida inteira na condição de soldado e que ao longo de toda a sua atividade profissional por conta da evolução temporal na carreira nunca possa mais assumir a condição de sargento rebaixando o salário não vai poder diminuir o salário porque isso a lei não permite agora rebaixando completamente a condição remuneratória daqui pra frente então o que o governador disse é uma grande verdade o estado não tem um projeto de desenvolvimento o estado extinguiu a secretaria de desenvolvimento rural quando a agricultura familiar responde por 27% do PIB é o estado com a agricultura familiar mais pujante qual o setor econômico do estado do Rio Grande do Sul que responde por 27% do PIB me pergunto qual a agricultura familiar no estado pois extinguiu a secretaria da agricultura familiar o que o governo está fazendo para estancar o enfraquecimento dentro da indústria do estado do Rio Grande do Sul porque é o seguinte nós estamos vivendo uma desindustrialização no Brasil o governo Bolsonaro é um governo das commodities a nossa a nossa ministra da agricultura se pudesse transformar a agricultura brasileira numa grande lavoura de soja eu acho que para ela ela estaria muito feliz porque é isso que eu vejo agora nós temos perdido setores industriais deputado Pepe para outros estados empresas estão fechando atividades estão migrando onde é que está um setor de inteligência do governo gaúcho que esteja tratando disso eu gostaria muito acho que nós vamos fazer agora vou propor na comissão da economia que eu quero onde é que está o setor de inteligência do estado que trabalha a questão do desenvolvimento a competitividade das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul seja pelo motivo que for se é uma questão tributária entre estados eu não sei agora tem isso acontecendo no estado se não tem absolutamente nada o governo enganou quando fez um discurso na campanha o senhor governador dizendo que o estado não podia se limitar a esta agenda de vender ativos públicos vender patrimônio público e encaminhar a política restritiva as políticas públicas e aos servidores públicos ele falou isso na campanha e assume o governo e eu não vi nenhuma iniciativa que fosse diferente do que somente essa pauta restritiva vender o patrimônio que o estado tem que é a coisa mais fácil do mundo qualquer um faz quem é que não vai lá e não coloca o patrimônio ao mesmo não precisa agora pensar a estratégia de desenvolvimento do estado o estado do Rio Grande do Sul sempre foi um estado protagonista nós temos uma economia pujante grande capacidade produtiva nós temos conhecimento o que nós não estamos tendo é governo criativo governo com atitude positiva não estamos tendo governo proativo como é a alma e a história do povo gaúcho é isso que está nos faltando inscrito para as comunicações parlamentares deputado Fernando aliás deputado Edson Brum desiste deputado capitão Macedo desiste deputada Fran Somense também desiste deputado Fábio Osterman desiste deputado Hernani Polo também desiste terminado o período das comunicações parlamentares e não havendo inscritos para o período das explicações pessoais encerro a presente sessão antes convocando as senhoras e os senhores parlamentares para a sessão ordinária de terça-feira de 11 de fevereiro de 2020 a hora regimental está encerrada a presente sessão tá um e e O que é isso?